Oi, meu nome é Andressa. Apresento a vocês a Fisioderma, clínica de fisioterapia dermar funcional e estética. Contamos com a equipe de profissionais qualificados. Aparelhos de alta tecnologia e sempre buscando inovações com o que há de melhor no mercado. Aparelhos de alta tecnologia e sempre buscando inovações com o que há de melhor no mercado. Aparelhos de alta tecnologia e sempre buscando inovações com o que há de melhor no mercado. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer atendê-los. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL